Música Começa agora aqui pela TV Cinec, o programa Talentos em Pauta, na apresentação da carismática querida amiga Alcidea Miguel. Um programa feito com muito amor pra você, com entrevistas, músicas, informações, bate-papo com convidados especiais, gastronomia, moda e beleza, tudo isso e muito mais. Alcidea Miguel está no ar com o programa Talentos em Pauta. Participe deste momento de grande alegria pela TV Cinec, www.tvcinec.com.br. Música Olá minha gente linda, Alcidea Miguel. Com vocês em Talentos em Pautas. Alcidea Miguel, vocês, talentos, já temos os nossos convidados aqui com a gente, Cida Cinca, falando de literatura. Temos aqui o Deolindo, mostrando a música, o talento na música, mostrando o samba. E vocês também aí com a gente na telinha, ligados, sorteios aqui, sorteios e prêmios de talentos também, porque aqui a gente fala de talentos em pauta. E também eu estou aqui vestida por mãos de talentos, né? Eu estou aqui vestida com a turma, com toda a equipe de achado de luxo. Achado de luxo, localiza-se a rua Senador Flaque 684 em Santo André. Uma equipe muito glamourosa e talentosa colocou aí em mim todo o ornamento de roupa, sapato, acessórios. Eu quero mandar um grande abraço para toda essa equipe talentosa e um grande abraço, porque esse programa é composto por vocês e por nós. E fica muito bom, são momentos agradáveis, eu amo esse momento de estar aqui com vocês em talentos em pauta. E você também pode vir aqui participar, basta ir lá, curtir a nossa página no Instagram, talentos em pauta. Ou mandar um e-mail para a gente, talentos.empauta, arroba hotmail e vim participar com a gente, mande o seu recado e venha com a gente. E se você deu uma curtida na nossa página do Instagram, hoje, após as 17 horas, a hora que terminar o programa, né? No momento do programa, não. No momento do programa, você vai estar aqui assistindo com a gente. Mas após o programa, após as 17 horas, dê lá uma curtida que você vai ganhar, concorrer a prêmios. Tem livros, tem livro romance da Alcideia Miguel, tem CD do Jorge Florencio e muito mais prêmios. Tem livro da Cida Cinca, depois nós vamos mostrar os prêmios e fique aí com a gente. E agora, vamos curtir música com a Alcideia Miguel. Anseios de compositor é o Xavier e o arranjo é do Guinha Gueto, arroba Guinha Gueto. Obrigada, Guinha, por produzir essa música na voz de Alcideia Miguel e a composição do Xavier. Abraço, Xavier. Linda composição, talento para compor, hein? Aos apaixonados. A coração, a saudade resolveu me procurar Resolveu mais uma vez me machucar Dessa vez bateu tão forte Eu sei, doeu demais Então Os melhores momentos voltarão Deixando a certeza que não há Amor sem você Não há, não dá Viver sem você Não dá, não dá Amar o meu coração Ainda é ter você Diga pra felicidade Se não for assim Não precisa aparecer Então vem Vem Me acalentar Vem Matar os meus anseios Vem Pra ser o meu sorriso Então vem É você que eu preciso A coração A saudade resolveu me procurar Resolveu mais uma vez me machucar Dessa vez bateu tão forte Eu sei, doeu demais Então Os melhores momentos voltarão Deixando a certeza que não há Amor sem você Não há, não dá Viver sem você Não dá, não dá Amar o meu coração Ainda é ter você Diga pra felicidade Se não for assim Não precisa aparecer Então vem Vem Me acalentar Vem Matar os meus anseios Vem Pra ser o meu sorriso Então Vem É você que eu preciso Então Vem 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 Me acalentar Vem Matar os meus anseios Vem Pra ser o meu sorriso Então Vem Vem É você que eu preciso Então Vem 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 Me acalentar Vem Vem Matar os meus anseios Vem Pra ser o meu sorriso Aê Aos apaixonados E esse mês É dia dos namorados É o mês dos namorados É o mês dos apaixonados É o mês do amor Que coisa boa, né? Vem pra ter o seu amor Amor sem você Não há E amar sem você Não dá É bom demais Eu quero chamar o Deolindo Aqui o Deolindo tá aí Deolindo, cadê o Deolindo? Vem pra cá Deolindo Tudo bem? Que bom ter você aqui no programa Maravilha Eu muito feliz pelo convite Obrigada Uma honra muito grande Falou em talento Já pensei no Deolindo Olha aí Que bom, né? Tem sempre alguém lembrando da gente Maravilha essa ideia Programa maravilhoso E aí a gente quer ouvir você cantar Deolindo, você é de onde? Eu sou de São Bernardo do Campo São Bernardo do Campo Muito bem E você é compositor, certo? Cantor e compositor Cantor e compositor Sambista Sambista Bacana isso, né? E assim Tem compositores que só compõem, né? E eles tem que dar a música pra alguém interpretar E o Deolindo, não Ele já compõe Ele mesmo canta Isso é muito bacana, né? A gente faz o que pode A gente faz o que pode, né? Olha só Vamos ouvir o Deolindo Vamos lá, Deolindo Eternamente Samba Música de minha autoria Parceria com o meu parceiro, Xavier Xavier O Xavier também É, o Xavier que fez essa música que eu cantei É, o Xavier É, o dono dessa grande canção que eu também gravei, né? E eu E você regravou, né? Eu regravei Com essa maravilhosa gravação Parabéns Obrigada Samba Eternamente Samba Em nossos corações Correu terras, cruzou mares É raiz, é tradição Meu Samba Samba Eternamente Samba Em nossos corações Correu terras, cruzou mares É raiz, é tradição No tempo da Cezalo O negro sonhava, cantava e dançava Sem valeu samba, que sombra louco Ao longe se ouvia O batuque do tambor O samba é alegria Vida, paz e amor É uma força, é uma guia Não tem jeito, contagia Sentimento Plenitivo, baratou O, 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 o... É raiz é tradição O samba é alegria e dá paz e amor É uma força, é magia, não tem jeito contra a xiga O sentimento benitivo para a dor Samba, eternamente samba Viva o samba! Ei, coisa linda, gente, não dá para ficar parado Eu estava ali sambando, a Sida também estava ali sambando Não dá para ficar parado E na sua casa, todo mundo samba? Como é que é lá? Todo mundo tem que sambar, né? Todo mundo! Nem se for pé esquerdo, né? Por livre e forçosa vontade tem que sambar Nem se for de ombrinho e tal, né? Se não dá no pé, vai no ombro, né? Gente! E, assim, na música é só você ou tem mais alguém também na música lá? Não, em casa só eu Só eu e a minha netinha que está vindo aí, né? Que eu compus uma música Que ela me inspirou em compor uma música E ela tem uma participação no CD numa música Olha! Que bacana! Caracatumba, né? Que ela apareceu com essa palavra aí e eu escrevi uma música Que bacana! E quantos anos ela tem? Vai fazer 15 anos agora Que gracinha! A princesinha da família Então já está na veia, está na veia, gente Gente, muito bom! Bacana! E esse você também que compôs com o Xavier Sim! Essa música eu fiz em 2016 Quando se completaram 100 anos do samba Que bacana! A primeira gravação do samba E eu fiz essa música Eu fui homenageado na Assembleia Legislativa de São Paulo Que legal! E infelizmente no dia eu não pude apresentar essa música Porque ela estava recém feita Sim! E não deu para improvisar para mostrar Para mostrar E aqui no Talentos em Pauta já teve a oportunidade de mostrar E no CD também, né? Sim! No CD também, legal! Então quem quiser adquirir o CD É só chamar o Deolindo lá no Insta Arroba Deolindo Cantor Oficial E pedir o CD E também nas plataformas, né, Deolindo? Digitais Nas plataformas digitais No YouTube também, né? Exatamente! Legal! Canta mais um pouco para a gente Essa música Eu vou cantar Ela chama-se Superação 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 Essa música eu fiz Para a minha filha, né? Que venceu um câncer de mama Puxa! Venceu um câncer de mama Ela venceu um câncer de mama Que bacana! E eu escrevi essa música Com lágrimas nos olhos E fiz essa canção para ela Vamos ouvir, gente Uma música de superação Que lindo! Se você tiver Uma superação aí Escreva um poema Escreva uma música Escreva um conto E ajude outras pessoas Vamos ouvir É pra você, minha querida Meu bem querer Eu estou com você Pro que der e vier Juntos e misturar Sem perder a fé Naquele que é O nosso criador Dura missão Você superou Lutou Bravamente Não deixou-se abater Foi valente Mostrou que na vida É vencer ou vencer Otimista com perseverança Alto astral A cada amanhecer No teu rosto Um sorriso de criança Que renova a esperança Em nossos corações Segue em frente Parabéns, felicidade Você é minha metade Alegria de viver Segue em frente Parabéns, felicidade Você é minha metade Alegria de viver Eu bem querer Eu estou com você Pro que der e vier Todos e misturar Sem perder a fé Daquele que é O nosso criador Dura missão Você superou Lutou Bravamente Não deixou-se abater Foi valente Mostrou que na vida É vencer ou vencer Dura missão Você superou Você superou Lutou Bravamente Não deixou-se abater Foi valente Mostrou que na vida É vencer ou vencer Otimista Otimista Com perseverança Alto astral A cada amanhecer No teu rosto Um sorriso de criança Que renova a esperança Em nossos corações Segue em frente Parabéns, felicidade Você é minha metade Alegria de viver Segue em frente Parabéns, felicidade Você é minha metade Alegria de viver Você é minha metade Alegria de viver Você é minha metade Alegria de viver Nossa, emocionante Eu fiquei aqui ouvindo e revivendo cada momento A música diz que ela viveu tudo aquilo de bom humor e acordava com esperança Isso mesmo Nossa, gente, que coisa linda Foi uma luta Ela foi valente Que coisa linda E hoje, graças a Deus Mostrando que Não devemos perder a fé Que lindo E nem a esperança E pra uma mulher O câncer de mama A mama é a vida da mulher, né? Então Que música maravilhosa Parabéns, viu, papai? Obrigado Parabéns Passou junto E contou a história de superação Através da música Muito bonito, viu? E parabéns a filha também É isso aí, Roseli E você Tem mais alguém da família? Se seu pai era músico? Não Na família sou eu Você mesmo Então, talento e dom Veio todo pra você Você passou dez vezes na fila do dom Parabéns, Deolindo Obrigado, Estéia Muito bacana Você pertence a alguma escola de samba? Sim, eu sou compositor, né? De algumas escolas de samba Com sambas de redos 89, Gaviões da Fiel Ah, que bacana 89, Mocidade Alegre 91, Mocidade Alegre 92, Mocidade Alegre 99, Mocidade Alegre Mocidade Alegre, gente 2001, Rosas de Ouro Temos 22 sambas em parcerias Em escola de samba Que foram cantados nos carnavais Na Grande São Paulo E no Grande ABC O samba nunca vai morrer Porque Deolindo não vai deixar também Eu não vou deixar também Nem Deolindo, parabéns Deolindo Mais uma música com a gente Em Talentos em Pauta Com a Ocideia Miguel E com você também participando E aí, a partir das 17 horas Curta a nossa página Talentos em Pauta Arroba Talentos em Pauta Lá no Instagram E concorra a prêmios Vai ter livro Vai ter CD E fique lá Com a gente Fique aqui com a gente também Talentos em Pauta Logo mais entrevista Com Cida Cinca Falando de literatura Falando de poesia Livros, contos Você não pode perder Fique aí com a gente Mais um samba Com Deolindo Arroba Deolindo Cantor Oficial Essa música É Parte da minha história Meu parceiro Xavier Falei Xavier, você tem que me ajudar A terminar essa música Porque a gente fala Falar da gente mesmo É difícil Então essa música Chama-se Trajetória Trajetória É um pouco da minha história Descrevendo a trajetória De um apaixonado sambista Nascido em São Paulo No bairro da Bela Vista Escreveu e fez história Propagando alegria Nas rodas de samba Nas rodas de samba Carnavais Muito mais que amigos Na caminhada Obrigado Senhor Por cantar e compor E entreguei de coração Obrigado Senhor O amor e da tudo Brota a inspiração Obrigado Senhor Por meus parceiros de fé Meus parceiros de fé Lá do lado comigo Muito mais que amigos Na caminhada Obrigado Senhor Por cantar e compor Por cantar e compor E entreguei de coração Obrigado Senhor No amor e da tudo Brota a inspiração Descrevendo Descrevendo a trajetória De um apaixonado sambista Nascido em São Paulo No bairro da Bela Vista Escreveu e fez história Propagando alegria Nas rodas de samba Carnavais Vindo os versos de melodia Desfilando em poesia Obra se torna imortais A PC onde tudo começa Em vitória e valor É uma luz Ilumina a mente Demente de um compositor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por meus parceiros de fé Lá do lado comigo Muito mais que amigos Na caminhada Obrigado Senhor Por cantar e compor E entreguei de coração Obrigado Senhor No amor e da tudo Brota a inspiração Obrigado Senhor Por meus parceiros de fé Meus parceiros de fé Lá do lado comigo Muito mais que amigos Na caminhada Obrigado Senhor Por cantar e compor E entreguei de coração Obrigado Senhor No amor e da tudo Brota a inspiração No amor e da tudo Brota a inspiração Brota a inspiração Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado A Ele que nos deu o dom É só a Ele mesmo Muito obrigado Puxa que música linda Olha Para quem quiser saber A biografia do Deolindo É só ouvir Trajetória Essa música ainda não foi gravada Nossa Que música Essa é só um bálsamo A gente fez um bálsamo Para deixar registrado Maravilhosa essa música Ela conta tudo Onde você nasceu O que você fez As rodas de samba Que coisa linda Maravilhosa a música Viu E vamos continuar Com Deolindo Gente Arroba Deolindo Cantor Oficial Quem quiser saber mais Quem quiser seguir O trabalho Deolindo Olha gente É um trabalho E tanto Uma história de vida Muito bacana E aí da carreira Desse talento musical E fique aí com a gente Arroba Deolindo E nós vamos chamar Os comerciais E daqui a pouco voltamos E temos mais aí Talentos em Pauta Com Arroba O Cideia Miguel Arroba Talentos em Pauta Daqui a pouco voltamos Nada está mais na moda Do que fazer a moda circular Se você gosta de se vestir bem Gastando muito pouco O Achado de Luxo É o seu lugar O Achado de Luxo É um brechó Localizado no centro De Santo André E possui um incrível Acervo de peças Selecionadas E de qualidade Ah e para você Somente para você Que está assistindo Este vídeo Temos um desconto Super especial Te esperando Siga nossas redes sociais Arroba Achado de Luxo E Arroba Achado de Luxo Ponto Kids Compre e venda Com total segurança Através do nosso site Achado de Luxo Ponto Com Ponto BR Rua Senador Flacker 684 Centro de Santo André I couldn't help but see Pretty woman And you look lovely As can be Are you lonely Que coisa boa, né? Essa reunião aqui Esse momento De talentos Em pauta Poderia ser Todos os dias, né? A gente falando De talentos Porque Quando a gente Começa Aquele momento ali Que a gente falou Obrigada Senhor Obrigada Senhor Porque É de Deus mesmo Que vem os talentos, né? Da gente Os dons É muito gostoso isso, né? Quando a gente olha pra gente E vê quanta coisa boa Que sai, né? Ainda nesse mundo Que a gente Muitas vezes Liga a televisão E vê tanta notícia ruim Mas a gente olha pra gente E vê quanta coisa boa Que sai da gente, né? O quanto que a gente Pode contribuir Cada um de nós Podemos contribuir Com os nossos talentos E dons Para que esse mundo Seja melhor, né? E estamos aqui Falando exatamente De isso Trazendo a nossa porção E a gente pode Compartilhar essa porção Para que esse mundo Seja melhor E muito boa tarde Cida Cinca Como está você? Boa tarde, Asideia Eu estou muito bem em você Obrigada pelo convite E só complementando O escritor, na realidade Vamos falar aqui de literatura Ele tem tudo Para pôr isso para fora Para mostrar Que o mundo pode ser melhor É verdade Contribuir com as palavras Para um mundo melhor É verdade O escritor tem ali O papel Tem a caneta Tem esse poder De poder propagar E o livro É algo que nunca vai morrer Nunca vai morrer Jamais Jamais Então a gente tem esse poder O livro Ele é capaz De trazer a história Deixar a história Imortal Com certeza O escritor Ele tem o dom De fazer o que ele quer Na realidade Transformar cenários Construir personagens Chegar onde ele quer Ser o que ele quer Resolver os maiores problemas Que às vezes julgamos Insolúveis O escritor Ele tem realmente Esse poder Basta acreditar E nós estamos aqui Para isso também Nós já somos escritores Eu sou Você é É verdade Mas assim Para mostrar para outras pessoas Que ainda não Despertou esse dom Que é possível Que é maravilhoso É verdade E o Cida Cinca Você Desde pequena Começou a escrever Teveu ou teve um momento Da sua vida Que você começou Conta para a gente Como que despertou Cida Escritora Na realidade Eu estava aí No ensino fundamental Um ainda Eu era bem pequena E surgiu uma greve Na escola Na ocasião E como eu já gostava De escrever Como eu já era Meio revolucionária Vamos dizer assim Eu usava as palavras Porque eu gostava De argumentar Eu gostava de discutir Eu gostava de escrever Foi o primeiro momento Que eu tive assim Contato com a escrita Então eu usei esse meu Vamos dizer assim Poder Vamos dizer assim É uma palavra forte Mas vamos dizer assim Para convencer as pessoas Por exemplo É lógico que ali Eu era muito novinha Eu não tinha noção Do porquê das greves Eu não conseguia compreender Um contexto Naquele momento Mas Eu achava que nós Como alunos Tínhamos que ter aulas Se não os professores Somente fazerem as greves Então foi o primeiro momento Que eu usei As palavras Assim De forma De forma Consciente O poder das palavras Exatamente E eu consegui Só que assim Levei muita bronca Hoje Como eu disse Eu penso Porque Eu não vi O lado dos professores Mas assim Foi um momento De luta importante Para mim E dali para lá Sempre foi Sempre usei as palavras Nesse sentido Foi um despertar Foi um despertar Foi dali que despertou Cida Exatamente Escritora Cida usando a escrita Para se expressar Exatamente De todas as formas Exatamente Para conscientizar O poder que a palavra Também E Então assim Trabalhamos mais Nessas regiões Do ABC Que é um polo cultural Também Muito importante Muito importante Eu também vivo no ABC É um polo muito importante E também A sua raiz mineira Também é uma raiz Bem cultural Com certeza Bem cultural Temos aí grandes nomes Vindos Das nossas Minas Gerais Que legal E aí o seu primeiro livro Deu-se em qual Você tinha Qual idade? Na realidade O meu primeiro livro Eu já era mais adulta Porque eu sempre escrevia Aucideia Assim Sem esse compromisso De terem um livro De publicar Talvez não tivesse Essa conscientização Até pelas minhas palavras Pelos meus interesses Vamos dizer Antes Do livro concretizado Eles já estarem surtindo efeito Sim Então o meu primeiro livro Ele surgiu Num concurso literário Que teve E a partir daí Depois que você começa Não para mais Não para mais Não para mais Porque o livro Ele é uma forma De você Fazer as suas palavras Chegar a mais pessoas Sim É verdade E depois que Como diz Depois que você começa Você não para mais Não para mais E você também Organiza Antologias Sim Eu acredito Que a antologia É uma grande maneira De muitos escritores Iniciarem Sim Porque nós sabemos Que o mercado Não é fácil As editoras tradicionais Não dão conta De todos Todos os escritores Bons Que surgem E a antologia É uma forma De você Às vezes Mesmo que você Tenha que custear Aquela obra Fica mais barato Fica mais barato Porque você está dividindo Com outros autores E é interessante A antologia Porque O mesmo tema Você consegue São várias pessoas Pensando no mesmo tema Mas de maneiras Tão diferentes Então a antologia Ela se torna Uma coisa Muito gostosa De ver Por essa diversidade Então nós temos Várias organizações De antologias Uma inclusive Tem aí Um artigo seu Também Que participou conosco E É como eu disse Fazer antologias Dá essa possibilidade Para que muita gente Consiga divulgar O seu trabalho Sim Nós vamos falar um pouco Depois vamos mostrar Os livros Depois a gente mostra E a antologia Que eu participei Chama-se Uma Noite no Castelo Uma Noite no Castelo Foi muito gostoso Participar Foi Porque nós fomos Para um castelo Aí nos vestimos De preto Ouvimos histórias De terror E escrevemos Histórias de terror E foi muito legal Isso Foi muito legal Um grupo de escritores E escrevemos Histórias de terror Foi muito legal Isso E uma experiência Muito gostosa Então a Cida Também organiza Essas antologias Experiências Muito bacanas Para quem não sabe O que é antologia É um grupo De escritores Que se reúnem Cada um E escreve Uma parte do livro E como ela disse É bacana Porque muitos escritores Começam ali Começam ali Eles escrevem Um conto E depois entram Em outra antologia Escrevem alguma coisa Uma poesia E depois ali Eles ganham força Para editar O seu próprio livro Se tornam mais conhecidos É uma coisa Mas como eu disse Infelizmente As editoras Tradicionais Não conseguem dar conta De todo esse potencial Que nós temos Mas aí vamos torcer Para que Essa mentalidade mude Para que eles Encontrem reforços Ajuda De todos os lados Para que consiga Lançar mais Escritores nacionais No mercado E é muito importante Antologia Porque especificamente Esse livro Que a Cida Organizou Em que eu participei Com esse conto O meu conto Foi escolhido Para uma antologia Em Portugal Olha que interessante E foi um projeto Que ela fez De um conto De terror Então São oportunidades Muito interessantes E que ela Ela como um talento Ela está despertando Outros talentos Exato E isso é muito importante Também Porque nós temos Que ter a visão Porque não adianta Você escrever Se não tiver leitor Então nós temos Que formar o leitor E formar o escritor Então esse trabalho Ele tem essa importância Também De formar leitores E escritores Inclusive Uma escola De Santo André A Inadmelo Eles incentivam Muito a leitura lá E lá nós tivemos Essa oportunidade De ver Quanto é importante A presença Do escritor Nesse local A presença Para incentivar A leitura Para mostrar Que o escritor Não é alguém inatingível Porque infelizmente Também é essa ideia Nós ainda temos Essa percepção O aluno ainda Vê o escritor Como alguém inatingível É verdade Como alguém inacessível Mesmo que ele não seja famoso Ainda existe Essa ideia Infelizmente Muito interessante Nós vamos chamar Os comerciais E já voltamos Com o Cida Cinca Falando de literatura Em Santo André Consultório Médico Coelho Miguel Atendimento personalizado E urbanizado Medicina de família Clínica geral Com a doutora Amanda E psiquiatria Com o doutor Luiz Guilherme Agende uma consulta Presencial Ou online Para maiores informações Ligue 11994134670144278606 Instagram Arroba Amanda Médio Miguel Consultório Médico Coelho Miguel Cuidando da sua saúde Então Cida Aqui estão Algumas obras Algumas De muitas Que nós temos Mas trouxemos Alguma aqui Para que o nosso Para que o público Da Alcideia Miguel Possa conhecer Se interessar E se motivar A escrever também Qual que você gostaria De enfatizar aí? Olha Hoje nós temos Aqui A prática de escrita Porque Principalmente Depois da pandemia Nós descobrimos Uma pesquisa Divulgada Pela prefeitura Do estado de São Paulo O aluno Ele vai demorar De um A onze anos Para recuperar Dois anos De aula De aulas Não presenciais Devido a pandemia E a escrita Ela é um problema Muito sério Inclusive agora No dia 31 de maio Uma reportagem da Cato 84,5% Dos candidatos Que concorrem A uma vaga de estágio Foram reprovados Em língua portuguesa Por não saberem escrever Um número alto Exatamente 84,5% De 52 mil Candidatos analisados Muito alto O número Então eles não sabem Escrever Não sabem interpretar Não sabem a gramática E não sabem a ortografia Então E aí esse livro Ele dá sugestões De atividades Para que as pessoas Entendam o que escrever O problema maior É o medo Que as pessoas Têm de escrever Medo da gramática Medo da ortografia E a interpretação De texto também Eu vejo que Às vezes a gente Manda um recado No whatsapp No facebook As pessoas Não entendem Não Elas leem E não entendem Nada Então o problema Da interpretação De texto Sim Uma pesquisa também Da INAF Que é o Instituto De analfabetismo Ele fala que De uma pesquisa De 2018 Alunos Ou jovens De 15 a 64 anos Um em cada 10 Não sabe ler Não sabe escrever E não sabe aprender Textos longos Ou seja Dois terços Da população Acima dos 15 anos Está nessa situação Então nós precisamos Realmente fazer alguma coisa Precisamos Uma ótima indicação De livro Prática de escrita Tá bom gente Cida Sinca E Sérgio Sinca Que é o esposo Da Cida Que bacana Marido e mulher São escritores E os dois escrevem Os livros Exato Nós aprendemos A escrever A quatro mãos Muito bacana Gente Somos os dois Professores de língua portuguesa Então fica fácil Né Muito legal E nós achamos também Que a maneira Como se ensina português Na escola hoje Dificulta também Um pouco O aprendizado Da norma culta Sim Então tudo isso Tem que ser trabalhado Então os nossos livros Ele tem assim O intuito de Tornar as aulas práticas Mas baseadas Numa realidade Do aluno Para que ele saia Da escola Mas no cotidiano dele Ele consiga Lembrar O que ele aprendeu Para ele Ter acesso A essa língua Porque senão Ele fica excluído Das melhores oportunidades É gente Vamos nos Correr contra o tempo Porque vocês viram A quantidade de tempo Que a Cida mencionou Que os alunos Em geral Pessoas Vão demorar Para recuperar O tempo perdido Devido às aulas Aulas que não Tiveram sendo presenciais As aulas online Então o tempo Que vai se demorar Para recuperar A questão da leitura E da escrita É muito grande Então nós temos Temos que recuperar Esse tempo perdido E uma outra questão Também importante Essa ideia Porque nós não conseguimos Escrever Se nós não temos leitura Então nós temos aqui O Horror na Biblioteca O Enigma da Biblioteca O Quarto Número 2 Que são romances Tem as antologias Que eu já vou mostrar As antologias Então assim O professor também Ele precisa encontrar Uma forma diferenciada De convidar o aluno A ler Esse livro do Enigma Na Biblioteca Por exemplo Ele vai resolver enigmas Mas ao mesmo tempo Ele vai fazer um passeio Por todas as sessões Da biblioteca Olha que legal Aí ele vai descobrir Curiosidades de autores Nacionais e estrangeiros Ele vai conhecer Que cada Saber que cada um Tem uma forma diferenciada De escrever Então isso é muito importante Hoje também Se nós queremos formar leitores Temos que pensar Em novas metodologias também Também Gente, olha Nós temos aqui Uma gama muito grande De livros E acessem então O Instagram da Cida Entre em contato com ela Para saber um pouco mais Nós temos aqui Que já encerrar Fazer nossas considerações Finais E eu vou chamar Os comerciais Para que a gente Já parta Para as considerações Finais E aí você acesse O Instagram da Cida Que é Arroba Cida Cida Cica Tá bom Para poder saber Um pouco mais Sobre os livros E aí Gente A partir das 17 horas Curta o Instagram Arroba Talentos Em pauta Para que você Possa ganhar Um dos livros Nós vamos sortear E você pode ganhar Então vai aí Contar com a sua sorte Tá bom Os comerciais Voltamos daqui a pouquinho Alcidea Miguel Apresentadora do programa Talentos em Pauta Professora, musicista E escritora Ela registra Sua música inédita Para fins de direitos autorais Contate as redes sociais Instagram, Facebook E canal do YouTube Alcidea Miguel Adquira suas obras literárias Dos gêneros Romance Contos e poesias Para o público adulto E infantil Sendo os livros Mais recentes Um amor feito tatuagem O romance Que virou samba E o infantil O diário Dos meus crespos Versáteis A história que trabalha A autoaceitação E o multiculturalismo Para adquirir os acesse www.amazon.com.br O livraria Asaberts Contatos para shows musicais Contação de histórias E palestras E-mail Alcideia.miguel Arroba www.amazon.com Gente, boa semana A todos vocês Muita saúde Cuidem-se bem Use máscara Cuide do seu ciclo vacinal A saúde É muito boa A saúde Gente, a vida É tudo Que a gente tem De mais precioso Cuide bem Da sua saúde Boa semana Gente Até a semana que vem Vem com Talentos Em pauta Alcideia Miguel Talentos E você Um abraço Gente Mais música Com Deolindo E até a semana Que vem Tchau pessoal Cida Obrigada pela sua presença Um abraço Sérgio Cinca Abraço Abraço A família Do Deolindo Abraço A minha família Abraço Moacir Um beijo Pra você Filhos Um beijo Um abraço Gente Até a semana Que vem A melhor parte De mim É serena É passiva De um amor Que não tem fim A outra parte De mim De dilema É orxinha Jogatina É botiquim A melhor parte De mim Vai a luta Nunca surta Mas se escuta Do que diz A outra parte De mim Vive um drama Mas reclama E está sempre Por um triste A melhor parte De mim É sensível Sim Qual o alento De uma prece Vive Pra pacificar O mundo Ao seu redor Que às vezes Não merece A outra parte De mim A melhor parte De mim Ela É a outra parte De mim Do princípio Do princípio Do fim Tem uma sentinela De uma sentinela É orxinha É orxinha É jogatina É botiquim De uma sentinela A melhor parte De uma sentinela É sensível É sensível É sensível Qual o alento De uma sentinela É orxinha É orxinha De uma sentinela É orxinha É orxinha É orxinha A melhor parte De mim